Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer a continuação do vídeo pra vocês. Entre lá no site também, no blog, eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, tá? Pra mais informações, que lá eu vou escrever mais coisas. E assim, gente, pra quem não sabe a minha história e que não assistiu ainda os outros vídeos, eu emagreci 20 quilos, sozinha, sem academia, sem dieta, sem exercício físico, sem correria, sem loucura. E eu vim compartilhar com vocês a minha história, aí as fotos, os vídeos, deu antes, quando eu tava 20 quilos mais gorda. E assim, gente, quando eu falava que eu ia emagrecer, ninguém acreditava. As pessoas nunca acreditam, é incrível. Como as pessoas ainda, além de não acreditar, ainda desmotivam a gente. Então, por isso que eu resolvi compartilhar minha história com vocês e dizer pra ti que sim, é possível. Eu não sei qual é a meta de emagrecimento que tu tem, mas independente da meta, gente, eu emagreci 20 quilos e eu poderia ter emagrecido 30, 40. Eu tenho certeza que a forma que eu emagreci é a mesma, tá? Então, eu tô compartilhando com vocês as informações, como que eu consegui. E o mais importante é você acreditar. Independente do que você vai fazer pra emagrecer, acredite. Acredite que você vai emagrecer. Porque isso é o principal, é você acreditar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou estar deixando aí pra vocês mais dicas e contando a continuação, né, a parte 2 desse vídeo da história. E deixe nos comentários aqui abaixo também. Compartilha com as pessoas que tu acha que vai se identificar com esse vídeo, que vai gostar. Avalia aqui abaixo também o vídeo. Deixa comentários se tu gostou ou não gostou. E dá o like ou o dislike, tá? E diz porquê também aqui abaixo. E é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo e gostar do conteúdo, pode se inscrever no canal, ativando o sininho aí pra receber os vídeos novos. É isso, fiquem com Deus. Você não precisa que alguém diga pra você que você é capaz. Eu tô te dizendo que você é capaz. Porque eu fui, eu consegui. E ninguém me incentivou. Pelo contrário, as pessoas não acreditavam em mim. Simplesmente diziam que eu tava gorda, que eu era descuidada, que isso, que aquilo e outro. Não importo, não importo. E assim, gente, todo o tempo que eu passei gorda, foi mais ou menos uns 4 anos da minha vida que eu fui engordando, engordando, engordando. E engordei os 20 quilos. Quando eu vi, eu já tava super gorda. E assim, eu, gente, não troco essa experiência por nada. Tá? Eu não troco. Por quê? Porque hoje eu vejo uma pessoa gorda de uma maneira diferente. Hoje não tem mais aquela gordofobia que se fala, né? Que é preconceito com os gordos. Eu não tenho. Eu não tenho porque eu já fui gorda. Eu sei que uma pessoa, ela é gorda não porque ela quer. Mas porque várias coisas acabam fazendo ela acreditar que ela é gorda. Né? Uma coisa de crença. Uma coisa que tá dentro da gente. Sabe? A gordura, gente. O corpo da gente. A gente não come tanto assim. A questão... Tá, tem gente que come. Mas o que eu tô falando pra vocês é que quantas pessoas, por exemplo, você conhece que nem comem tanto assim e são super gordas e não emagrecem? Tipo, come, sei lá, mil calorias por dia e é super gorda e não emagrece. Por quê que isso acontece? Porque elas não acreditam que vão emagrecer. Sabe? Então, assim, ó. A fé da gente muda tudo. Muda tudo. Eu juro pra vocês. Eu emagreci assim. Eu sei que eu fiz algumas diquinhas que eu já fiz em outro vídeo pra vocês. Eu vou deixar aqui no iCarts pra vocês verem, tá? O vídeo que eu fiz de dicas pra emagrecer. Só que assim, gente. Eu não fiz dieta regular. Eu não passei fome. Eu como de tudo. Só carne que não, tá? Eu sou vegetariana. Mas eu já era quando eu era gorda. Então, não tem a ver com ser vegetariana. É uma dica boa, tá? Inclusive, se você quiser virar vegetariana, eu vou apoiar super porque é muito bom. Né? É algo muito bonito também. Só que isso é uma questão sua, tá? Você tem que se adaptar e ver o que você vai fazer pra emagrecer. Mas a grande questão é o seu cérebro tem que acreditar que você vai emagrecer. Você tem que acreditar que vai emagrecer. Por isso que tem receitas caseiras e dietas que funcionam em algumas pessoas e em outras não. Porque as pessoas começam a dieta, elas começam o método sem acreditar no método. Se você mesmo não acredita, como é que você quer que o seu cérebro acredite, que o seu corpo reage a alguma coisa que você simplesmente não tem crença? Isso não funciona, gente. Não tem como. É totalmente contra a lei do universo. Você tem que... Você tá na Terra, você tem que aterrissar e tem que saber que as coisas acontecem por um motivo. Nada acontece por acaso. Então, bola pra frente. Se você quer emagrecer, acredita que você vai emagrecer, tá? Vê o vídeo. Assiste o vídeo aqui que eu dei algumas diquinhas pra vocês de como emagrecer. Que eu dei algumas dicas de algumas coisas que eu fiz. Eu acabei fazendo espontaneamente, tá? Então, e emagreci muito. Então, assim, gente. Acreditem, tá? Essa sainha aqui, ela serve em mim. E fica linda. E eu abro só essa partezinha, esses dois botões aqui. E já tô dentro dela, tá? E assim, gente. É muito bom. É muito bom você falar alguma coisa e você fazer depois. Isso é algo, assim, que realmente muda a sua vida. Isso muda o seu jeito. Você se respeita mais, sabe? Você simplesmente se conhece mais, se respeita mais e se ama mais. Hoje, eu olho o meu reflexo. Às vezes eu tô nos lugares, em um espelho. Ou numa janela, num vidro, uma coisa. Eu olho o meu reflexo e eu gosto do que eu vejo. Eu olho o meu reflexo, eu me olho, assim. E eu gosto do que eu vejo. Porque eu me reconheço. Sou eu, sou a Cálita. Nas fotos, gente. Eu fico magrinha. Essas pessoas dizem assim. Nossa, Cálita. Tu nas fotos parece mulher grande. Parece um fiapinho. Gente, eu sou assim. Eu gosto de ser assim. Eu sou baixinha. Eu tenho que ser magra. Eu quero ser magra. Não entende? Porque é assim que eu me vejo. É assim que eu me sinto bem. Eu sei que tem muitas pessoas que são baixinhas. São super gordinhas. E tudo bem também. A pessoa tem que se sentir bem. O importante é você se sentir bem. Sabe? É isso que eu quero que vocês entendam. Que o importante é a gente se sentir bem. E hoje, graças a Deus, eu me sinto muito bem. E eu tenho gratidão pro meu corpo. Sabe? Eu cuido do meu corpo. Eu hidrato. Eu passo óleo hidratante. Eu me olho bastante. Isso é muito importante. Você se olhar e você gostar do que você tá vendo. Você tem que saber conhecer o seu corpo. Isso é muito bom. Então, pessoal. Essa foi uma história que eu contei pra vocês da minha vida. Uma coisa que aconteceu e que me marcou muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu achar que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha nas tuas redes sociais. Avalia aqui abaixo com like ou dislike, tá? Por favor. Deixe teus comentários também. E também, se tu quiser compartilhar a tua história, eu vou estar adorando ler e conversar com vocês. Um super beijo. Te inscreve no canal aqui abaixo, ativando as notificações no sininho pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Ah, gente. Me sigam lá nas redes sociais também. Eu vou estar deixando os links aqui embaixo do Facebook e também do Instagram, tá, gente? Eu tô sempre lá conversando com vocês e fazendo muitas stories. Um beijo. Até os próximos. Tchau. 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 Tchau.